Música Ai que nojo Ai meus girassóis, meus girassóis esperançosos Nós somos girassóis esperançosos Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindos Eu sinto muita alegria quando eu vou gravar aqui pra vocês no Youtube É um público maior A gente tem que fazer um... Salam Aleikum A gente tem que dar umas reboladas pra conseguir falar as coisas Às vezes cifrada Parece as imagens do mito Quando ele quer passar mensagem pra gente Uma hora ele tá jogando xadrez da ama com a filha dele Outra hora ele tá na mesa cheio de coisa E ele gosta dessa brincadeira também Dando recado pra gente, tudo Que deixa a gente bem fortalecido E eu não faço, não sou ele, lógico Claro que não Mas assim, eu tenho que também dar uma coisa Porque eu já era pra estar, né? Não tá mais aqui Porque eles iam tirar tudo Aí o Papini, doutor Papini, Antônio Papini Fez os dois processos aí A gente tá tocando e a gente vai... A gente não pode perder nunca a esperança Espera, eu não perco a esperança E nem a constância Canta o hino, papi Conta foto, biquinha Não, não, não Muito bem-vindos aqui no... Passou, só dói no começo Passou Muito bem Muito bem A única coisa que eu sei É que a companheirada Zulto com a Tocanada Queria ensinar uma coisa meio hollywoodiana Fala que os patriotas É que estão fazendo essa maderna Queimando coisa, não sei o que E tudo de tornozeleira Ai, que nojo A gente não faz esse tipo de coisa As tias do Zap Nós não fazemos isso Você acha que as véias da Moca Vão lá queimar carro? Você acha que as véias de Copacabana Lá da Orla Vão lá queimar ônibus? Não, a gente não faz isso A gente não faz isso Porque não fica bem pra gente Não é do nosso feitio Por isso que a gente não faz Vocês armaram Eles armaram tudo isso Pra chamar a gente Como falaram tudo Da gente A gente é sempre isso A gente é sempre aquilo A gente não é democrática A gente é golpista A gente é não sei o que Mas a gente não rouba A gente, né? Então, quem fala da gente Entendeu? A gente faz isso Não é do nosso feitio Não adianta Não adianta Vocês estão forçando a barra Tentando criar uma coisa Que vocês não vão conseguir Como todas as narrativas Que vocês criaram Ao longo desses quatro anos Que nos serviu de lição Essas também não vão colar Entendam isso de uma vez por todas Não vão Não adianta A gente tá com casca grossa Já pra vocês O povo já entendeu Já percebeu Não adianta Não adianta Vocês fazerem isso Não adianta A gente não tem pressa Porque a gente tem Esperança Esperança A única coisa Que eu Outra coisa Que eu sei Eu sei pouca coisa Mas é Que o Superior Tribunal Militar Já fica analisando 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 Olha quando eu terminar Aquela análise Nós vamos estar assim Assistindo De camarada Olha Quantos foram Oi Não diga Nossa Tudo isso Eu não já sou E os forajidos Porque nessa hora Eles saem tudo voando Não é gostança Então nesse momento De espera Que a gente tá nessa espera A gente não pode perder Esperança Jamais Não pode Não pode perder A crença Não pode perder O humor Não pode perder Os nervos Não pode perder Nada Porque equilíbrio Nessa hora É que vai fazer Toda a nossa diferença Porque lembra Nós não temos Nada A temer Nada 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 Nós Não fizemos Nada de errado Nós Só queremos A grandeza Do Brasil Nós Não roubamos Nós Não soltamos Bandidos Nós Não levamos Nada 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 A gente não tem Nada a temer Nada E cada um Tem o seu tempo Cada um Tem o seu tempo Acredite nisso Nós Não nos resta Outro Outra coisa A não ser Acreditar Nisso E eu acredito Acredito Piamente Nisso Aproveito E mando Um grande Beijo Para minha Seguidora Antônia Celina Rodrigues Da Silva Querida Você é uma Querida Muito obrigado Obrigado Por tudo Muito obrigado De coração Imagina Que tem gente Já pedindo Papai Noel De presente A garruxa Do vovô Vai A garruxa Do vovô Faz uma Falta A tia Mercedes De 89 anos Eu me encontrei Com ela Ela falou assim Além do Alarm De uma Carabina 89 anos É mole Mas com lucidez Tudo é possível Tudo é bom Eu quero Como sempre Agradecer Obrigado Zenith Silvestre Obrigado Claudinho Leite Vocês confiaram O talento de vocês A este canal Isso pra mim É muito importante Muito obrigado O povo também Agradece Aí do lado Obrigado Obrigado Felipe Gimenez Pela contagem Pública Dos votos Que havemos De tê-la Obrigado Obrigado Meus amigos Médicos Que nunca Se venderam Aos laboratórios Meu querido Evane Cerqueira Paulo Zubaran Alberto Gordo Muito obrigado Obrigado A você que está aí Aproveito E te convido Para o minutinho Zenith Aproveito E te convido Pra conhecer O meu canal Privado Chamado Dada Para os íntimos Lá A gente fala Reto Fala tudo Que não pode Que é proibido Que não sei o que Lá Lá a gente pode falar Custa baratinho 15 reais por mês Você pode fazer Assinatura Mensal Trimestral Se você fizer Assinatura Semestral Ou anual Tem desconto Vai lá É o primeiro Link Da descrição Do vídeo Fica no Telegram Dada Para os íntimos Simples Assim Vai Zenith Obrigado A todos vocês Que estão aqui Muito obrigado De coração Ai 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 Que nojo Olha quem entra Ai Minha querida Fran Aguarda vocês Ai Que nojo Todos os sabores Tá nas descrições Do vídeo Um beijo Tudo de bom Até a próxima Tchau